Eita, quero ir para casa, tadinho, como é que você foi sem vinho aí? Evento de luz, o que que eu vou fazer? Nesse ponto eu quero, tem alguém aí? Quem está aí? Nós fomos nós. Você não conhece, mas o problema não é seu. Quer dizer, o problema não é seu. Ah, que bom que nós encontramos você. Vocês também não estão machucados, tá? Meu Deus, vá chorar. Olá, rapazes, como é que vocês estão? Espero que sejam bem. Vamos aí a mais um episódio de Trails from Zero. The Legend of Heroes. E no último episódio a gente conheceu o Lloyd, que foi transferido de volta para sua cidade depois de três anos, a cidade de Crossbell. E ele já como um policial, um oficial, um detetive formado e graduado, acabou entrando numa divisão um pouco estranha e recém-formada, junto com mais três pessoas que sequer são policiais. E como a nossa primeira missão vai ser uma limpeza básica de monstros, e a gente vai ter que encontrar gente que tá por aí, escondida, que a gente não sabe como que entrou, mas a gente vai ter que saber quem entrou e a gente sabe que é criança, então criança sabe que se envia em qualquer lugar que não presta. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequenininho topodão. Pega um olho e um pedido que eu chamo os amigos e bora se divertir. Mas antes desse aquele dia, eu quero que esse coração, se não foi esquecido, já aproveita e se inscreve. Bora lá. Ah, coitadinho. Ele tá bem assustado. Acho que logo, logo que ele perceber que ele está salvo, suas emoções devem ter fluído pra ele de uma vez só. Mas enfim. Bem, eu vou cuidar disso, tá? Beleza. Lá em frente. Aqui, aqui está. Você está realmente assustado, né? Bem, tudo vai estar bem agora, eu prometo. Não se preocupe, nós vamos te proteger. Bem, nós vamos dar um jeito em todos aqueles monstros lá fora. Bem, então vamos voltar agora. Daí desse ambiente ruim. Sim. Não, não. Eu posso andar. Beleza. Obrigado. Então eu te carrego. Que jovenzinho e corajoso você é, né? Qual é o seu nome? Anri. Ela realmente tem jeito com as crianças, né? Com certeza. Então, Anri-kun, como é que você está aqui? Pode me dizer por que você terminou em um lugar como este? E o pront deveria estar fechado. Como você conseguiu entrar? Bem, nós estávamos brincando perto do grande sino da Praça Central. E aí ele abriu de uma maneira estranha perto do chão. E a gente acabou tragado pra cá. Então, vocês têm espírito aventuroso, né? Uhum. Bem, mas pera. Tem um jeito de acessar o geofronto da Praça Central? Eu não encontrei nenhum registro no banco de dados. A gente vai precisar adicionar isso assim que a gente acabar aqui. Tchau. Tchau, tchau. Pera. Só um segundo. Você está dizendo que você não veio aqui sozinho? Aham. Aham. Meu amigo Hugh. Pera, ele disse que a gente ia pra uma aventura. Mas nós acabamos parando daqui. Alguns monstros começaram a nos perseguir. Então vamos separados. E é foi isso que aconteceu. Hum. Bem, então o que que nós vamos fazer? Deixe-me pensar. Vamos procurar. Bem, não temos tempo pra perder. Nós precisamos pegar, levar o Henry conosco enquanto procuramos pelo rio. Bem, mas a gente vai priorizar essa criança, mas a gente não vai priorizar a segurança da criança. E aí, eles sempre podem acabar se separando. Então... Metade de nós levam o Henry de volta e a outra metade continuam procurando. Não, é um grande risco. Eu acho que é uma péssima ideia a gente se separar. A nossa força de... A gente separa a nossa força de combate pela metade aqui. Elie. De qualquer maneira... Nós vamos ter que... Como fala? Nós vamos ter que defender ele. Se a gente acabar cruzando em algum monstro, não vamos... Como fala? Não vamos deixar de encostar nele. Beleza. Bem. É bem perigoso pra você ficar aqui sozinho. Então você vai conosco, tá? Só precisa se comportar um pouquinho, né? Já te consegue? Uhum. Bem, eu tô tão preocupado com o rio que eu também quero ajudar a procurar. Esse é o espírito. Beleza, todo mundo. Agora... Vamos na missão de escolta. E também resgate. Então, muito cuidado. Tá bom. Entendido. Então vamos pro cara do outro aventureiro. A gente se juntou a party. Sim. Se um NPC morrer em batalha, vai ser fim do jogo. Proteger eles com a todo o custo. Ou seja, ele aumenta uma... Ele aumenta um pouquinho a dificuldade do jogo. Lightmer. Hummm. Hummm. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 o que não não é tudo sua culpa tipo nossa seu front estante se tão legal mas eu nunca quis realmente vir para cá não dá já chega vocês dois sem briga me desculpe bem aliás eu não vi vocês aqui por aqui nessa cidade devem ser novos e você também é bem forte é para um bando de veteranos e eu acho que ela é um pouquinho de gratidão hein a gente acabou de salvar vocês obrigado por me salvar eu mas eu acho que vocês passaram é verdade a gente teve que me a gente ainda tinha um pouquinho de espaço para improvisar mas que é bom que você está bem agora de qualquer maneira vocês dois estão salvos a gente pode sair daqui eu acho que chegou mais longe que a gente pode ir desse setor e então significa que nós completamos a missão do chefe verdade é uma com uma happening guarda o que eu nunca esperaria que a gente chegaria tão longe assim embaixo e agora vamos mandar esses daqui esses peixinhos aqui para casa e porque G1 alguma coisa de errado eu estava pensando vocês são novatos né espera assim nós somos muito bom mas como você sabe e nós não temos uniformes que nem o resto do departamento e a uniformes isso poderia ser e vocês não são da guilda e a guilda significa a guilda Brasser eu tenho certeza vocês não estão falando sobre a guilda do pescador é exatamente vocês realmente não são dos Brasser's tipo não são os novos recrutas da Departamento de Polícia de Crosbel o que vocês são a polícia não tem não porquê que os oficiais da polícia estão vindo aqui para geofront bem assim simplesmente não acabou parando aqui nós viemos aqui para uma missão e aconteceu da gente encontrar vocês dois quando estávamos aqui isso é bem estranho claro que é todo mundo sabe que a polícia são bando de povardes e como o pai sempre fala esse tipo de coisa que fala que eles agem como todos os poderosos mas na verdade eles não ajudam ninguém e me disse que os Brasser são dez vezes melhores do que eles para ajudar e é claro e aí eu não sei já pude mas eu sei disso mas é meio desapontante que eles não fossem da guilda é parece que nós não temos uma boa reputação então peraí pera nós temos companhia e e e e e e e e isso é grande e o que é o enorme isso é muito ruim essa porta agora está fechada nós estamos empurralados Droga Desse ritmo Cara, o que você vai fazer? A gente não tem chance contra esse O nosso equipamento atual Eu sei disso Mas eu vou chamar a atenção deles Vocês levam as crianças e saem daqui Tô, tchau O que você tá falando? Você é louco? Bem, essa é a nossa única opção Levem essas crianças que corram Agora É, realmente é o único É, realmente é o único caminho Mas Hã? Tem, auto-sacrificio é admirável Mas é muito cedo Pra você conhecer a sua tumba Hum Nossa, que inacreditavel Meu, só eles não conseguiram ver Tão legal Tão legal Tão legal Você é o melhor, Arius Ah, eu já vi Ele realmente é a melhor coisa que tem Não posso acreditar que eu consegui ver ele pessoalmente Obrigado Obrigado por nos salvar, Arius Mas, por que você está aqui? Bem, eu te recebi um relatório que mencionava que duas crianças entraram num buraco na praça central Então eu decidi dar uma olhada Bem, vocês dois realmente não deviam ter vindo por aqui Se vocês tiverem vindo por aqui, o que teria acontecido se não tivesse aparecido? Para te resgatar Já tá Desculpa 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 Hum Hum Bem Bem Bem, vocês dois estão a salvo, então vou deixar por assim Então, é que é uma tarde Muito tarde Vamos para suas casas Sim Entendi Entendi O que foi? Vocês não pretendem ficar aqui embaixo, né? Não Ah É É Não Eu não posso voltar com vocês? Então, não se importe. Tem alguma coisa que eu já tinha antes. Não se preocupe. Eles vão ser emboscados uma segunda vez. Não abaixem a guarda enquanto estivermos aqui. O que é isso? O que é que aquele idiota acha que é? O que é que aquele idiota acha que é? O que é que ele está dizendo? O que é que ele está dizendo? Eu não sei. O que é que ele está dizendo? Sim, eu sou um homem. O que é que ele está dizendo? O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que é um nome, mas... Então, por que eu não me chamo assim? Não, não sei. O que é que ele está dizendo? O que é que ele está dizendo? Quem é esse cara? Sim, talvez... O que é que ele está dizendo? Bem, se eu não estiver enganado, ele era... Arius MacClean. O que é que ele está dizendo? O que é um time deIRE? A questão de sorte que você já está dizendo? Estamos no time de mehrso. A questão de três... A questão de Type de bessvers, do que a gente está dizendo? A, que opera na Kill da Grasser, do ramo de Crosbell. Ele executa qualquer missão com perfeição e já ganhou a confiança de centenas de cidadãs. Ele chama ele de Guardião de Crosbell. A Espada Divina dos Ventos, Arius Maclean. O que está acontecendo? Ah, Arius. Você foi um bom trabalho, né? Ah, você completou outro feito. Olha esses garotos das garras da morte. Que ótimo para o seu como fala. Nossa próxima reportagem. Olha, significa que a gente vai aparecer nas revistas. É, isso é uma coisa boa, né? Mas eu sinto que a gente vai estar em problema. É claro que não está em problema. Por favor, não faça uma cena, Grace. Não posso negar que... Bem, esses dois fizeram coisas erradas também, né? Mas eu não acredito em uma... Mas eu não gosto desse tipo de história. Provavelmente ela vai florear tudo. Ah, não seja assim, Arius. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Bom trabalho para os meus leitores. Pera, parece que temos convidados interessantes ali. Hum, então essa é a primeira expedição do time que carrega o futuro da CPD. A sessão especial de suporte. Olha, eles foram incapazes de completar sua missão. Ele foi incumbida. Ah, tá. E foram salvos pelo poderoso heróico da guilda. Ah, ah, insuportável. Ah, insuportável. Insuportável. N-naniô? Pera, o que você está falando? Oi, oi. O que é que foi? Pera, tudo que eu ouvi foram fofocas e mentiras. Parece que ela é parte da mídia. Ah, eu acho que ela é uma jornalista da Crosbell Times. Eu não aprovo que você pule para a conclusão sem saber disso, Gracie. Foram eles que inicialmente salvaram as crianças, não eu. Bem, bem contudo. Você é incapaz de ver as coisas como realmente são no final. Hum, então é apenas como eu pensei, não? Hum, agora eu tenho bastante coisas para o meu artigo. Hum, mas eu não vou desapontar, tá? Hum, é a minha maneira especial de encorajar vocês. Hum, então, Arios, você precisa me dar uma entrevista pessoalmente. Hum, eu já te disse que eu não tenho interesse. Dá uma quieta para a Nikita aí. Uma chata. Pera, o que que aconteceu? Bem, ela basicamente fez a gente idiotas e isso realmente me irritou. Ah, que vergonha. Tipo. Mas parece tão assim irritante. Ela é irritante. Mas isso realmente não é o problema. Então, Rod, o que que a gente vai fazer agora? Bem, ah, bem, vamos terminar. Agora que a gente já pelo menos terminou a missão do chefe, vamos voltar para o QG. A gente precisa reportar sobre essas crianças, enquanto nós estamos aqui. É, nossos orbes de batalha, parece que eles vêm com comunicadores. Sim, é assim, é dessa maneira. Então, pressione o botão vermelho para a gente comunicar. Ah, assim você aceita chamadas também. Ah, isso daqui, né? Ah, é o chefe. Ah, é o chefe. Não, não é o chefe. Ah, eu sou eu, para a recepcionista do departamento de polícia. Ah, assim. Na manhã. Hum, pera, tem algum problema? Hum, bem, a coisa é... Você pode, por favor, retornar o QG assim que possível? Bem, o vice-comissionário quer ter uma palavra com você. O vice-comissionário quer ter uma palavra com você. Ahrius, de novo. E a pior parte dessa situação. Essa pequena, como fala, essa pequena falha de vocês foi exposta no tênis. Tem mais. Hum, calem cada um de vocês em suas bocas. Não quero ouvir mais desculpas. Esse cara é insuportável. Exatamente porque eu fui contra a formação, essa divisão sem sentido de vocês. Ah, ele é contra, por isso que ele está reclamando. E aí, o que é isso? Bem, se o Sireiro não tivesse, como fala, tirado todas as minhas condições, isso nunca teria acontecido. Mas, como é isso? Pera, pode explicar sim. Silêncio. Isso não é problema de seu, de qualquer forma. Pera, 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 pera... Pera, pera, pera... Isso pode funcionar. Hum... 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 Hum, vai ser um problema se a gente perder pelo menos um subordinado. Eu não posso parar. Bem, eu tenho que parar de fazer isso. Entendo. Pelo próprio bem de vocês. Pelo próprio bem de vocês. Ah... Regi tem... Regi tem o alinhamento de vocês, a sessão de suporte nos próximos dias. Ah, ele quer sabotar. Por quê? Cara, por que exatamente isso está insinuando? Eu não entendo. O que tem aqui pra entender? Eu apenas falei pra vocês. A sessão de suporte nos próximos dias, em menos de um ano. Eu duvido que vocês vão avançar suas carreiras com isso. Então, de fato, o melhor resultado possível é vocês... A sessão de suporte nos próximos dias. Ah... É vocês irem pra outro lugar. Hum... Ah, tá. Não vou querer desperdiçar tempo, né? E você? Não tá querendo ser um detetive, Lloyd? Eu pessoalmente vi que você... Como fala? Que você é bem colocado na sua... Na sua divisão de investigação. Bem, e vocês três? Vocês vão ter certeza de ter novos papéis. Hum, hum... Para as suas skills. É uma oferta generosa, né? Eu prometo que não vão te arrepender. Hum, hum... Durmo e me respondam isso amanhã. E Fernanda? Nossa, foi uma sequência de duas pessoas ridículas. É, isso foi realmente complicado do nada. Mas por que aquele cara quer que a gente... Como fala? Por que a gente saia da SSS? Provavelmente o CPD deve ter alguns conflitos internos também. Hum, é como eu ouvi nos rumores. E aí, isso confirma. É muito diferente do que originalmente me foi prometido. O que é isso? Pera, como assim? Pera, como assim? Pera, nada que vocês precisam se preocupar. O que é isso? Mais importante é... Cadê o chefe? É, eu tô querendo saber também. Qual é o problema? Ele sempre, tipo, desaparece do nada? Caramba, ufa. Pera, o que foi lá? É, eu tô sentindo pra baixo. Eu tô sentindo pra baixo. Bem, ele foi falado pra sair da SSS, foi um grande choque, né? Ah, não. Não é isso. Nandaka. Bem, esse lugar tá muito mais diferente do que eu imaginei. Hum? De novo? Oh,新人, como. Ah, vocês, novados. Parece que vocês tiveram um dia em tanto hoje. Eu sou o Donovan, o inspetor-chefe da divisão de investigação. E sou o Raymond, da mesma divisão. Hum, ouvimos rumores. Mas é realmente, tem crianças no Miss Squad. Ah, que rude. Lloyd Bunny, não adianta você ser muito simpático, né? Porque dependendo da pessoa, você já viu. Bem, como queiram, bem-vindos ao CPD. Então, pera, você é... Hã? Kêbue? Depetor? Não, não é nada. De qualquer maneira, parece que o Sergei tem muitas ideias loucas. Hum, colocando um bando de novatos bem na barriga da besta. Tentando alguns pontinhos com os cidadãs. Hã? Isso é... O que é que é isso? O que é isso? Pera, ninguém te falou ainda? Ah, eu acho que eu deveria ter mantido minha boca quieta. Olha, um ambiente tóxico. Bem, desculpe dizer, mas vocês já, já vão acabar no espeto. Não pode, não pode imaginar qual o duro vai ser o trabalho de vocês no final. Hum, hum. Eu recusaria. Bem, eu pensei que você tinha mais coragem. Continui falando isso e talvez eu te entregue pra ele. Não, não é nada, Kêbue. Não faz, vamos. É que não... Não faça isso comigo. Bem, eu tenho certeza que vocês têm uma dura estrada pela frente. Então, espero que vocês considerem continuar trabalhando com ele. Mas não exagerem. Bem, se alguma coisa acontecer, estarei feliz em trazer todos vocês para a segunda divisão. Bom... 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 Você está querendo ser cavaleiro. Não, você não vai ser cavaleiro. Você vai trabalhar, vagabundo. Ambiente tóxico do caramba. Por isso que a polícia está com má fama. Ah... Não sei de onde eles virem, mas com certeza eles têm uma opinião muito ruim sobre nosso departamento. Ah... Não sei de onde eles virem. Ah... Hum... Colocando... Isso de lado... Ele falou que... Nós vamos acabar no espeto. Eu acho que vai ser mais... Eu acho que vai ser mais... Acho que vai ser mais exaçoso do que eu imaginei. Uhum... Bem... Bem... Eu acho que é melhor a gente entrar em mais detalhes com o chefe, né? Bem, eu acho que é melhor a gente entrar em mais detalhes com o chefe, né? Bem... Pode ser que a recepção nos ajudei a encontrá-lo. e não e aí 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 a gente já terminado né o nosso vice-comissionário pode ser bem um saco né sim esse cara era pera pera um segundo e aí e aí e aí a pera toda bagagem de vocês chegou e eu estou lidando com as mudanças e assim não tem sorte de ter um ótimo chefe assim espera bagagem para você tá nos nossos dormitórios Sim, vou dar um salário mais quando vocês chegarem aqui. Não me deixem esperando. Então, o que é o Ryo? Sim, não é o Ryo. É o que é o Ryo, o que é o Ryo? É o que é o Ryo, 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 o que é o Ryo. É o que é o Ryo. Ah, eu acho que a gente pode ver com o novo departamento. 1,30 anos. Eu diria que esse daqui tem pelo menos uns 30 anos. Não sei porque que não demoliram. é um escritório que fala então esse vai ser o escritório principal da sss bem eu disse para vocês não me fazerem que é esperando você tem muitas perguntas e eu preciso como fala falar um pouco mais sobre a nossa nova divisão então bora lá vai responder todas as perguntas assim eu espero era então basicamente a nossa divisão serve o público aceitando pedidos deles mercenários praticamente é a sss basicamente essa é a razão do porque é que nós pegamos isso é exatamente pelo caso do coração da cidade a gente precisa ficar mais próximo das pessoas faz sentido não é um pouco mais bem é praticamente quase se a gente tivesse copiando a guilda isso não seria a plágio é sério bem eu acho que eu sei que vocês já estão cientes mas a guilda brosser é realmente popular em crossbell especialmente o ranking a áreas não é conhecido como a espada divina divina de vento ele e outros super habilidosos indivíduos trabalham para a guilda bem vocês começaram a entender o porque que isso é uma grande aposta do departamento de polícia né sim a polícia e a guilda são constantemente comparados umas com as outras e a culpa acaba sempre caindo no como fala no no colo do governo e alguma coisa acontecer alguma coisa acontecer e eu a guilda no basicamente nós estamos tentando roubar um pouco da popularidade da guilda para a gente cobre governamentais não tem vergonha não bem mesmo que não seja bem assim você tá certo né tipo não com essas palavras bem mas os princípios fundamentais da polícia são manter a ordem pública e assegurar as leis ter vir na nossa comunidade deve ser o nosso principal objetivo é por isso que muitas pessoas da polícia não estão olhando assim tão gentilmente para quem tem uma popularidade assim desse jeito é todo mundo só todo mundo só vai para a guilda tipo só graça e a guilda e não tá nem aí para eles então tá na hora dele dar um um jeitinho né é vocês estão ferrados bem nesse caso toda a situação faz um pouco mais de sentido hum você tá dizendo que a gente vai se juntar ao time nós vamos estar na mira de todo mundo honestamente está lendo que eu esperava eles não se assustem assim ainda já devem saber mas ninguém estava ninguém vai impedir vocês de recusarem isso e saírem bem se vocês decidirem ficar então vocês vão ter todo tipo de trabalhos esquisitos e pedidos isso inclui seminações de monstros como a missão de hoje mas também coisas pequenas como itens perdidos e ajudar o QG bem ninguém é tão assim grande que não poderia caber nessa posição bem eu vou dar vocês uma noite para dormir e pensar se você quiser recusar não se preocupe eu vou arranjar isso eu vou arranjar vocês uma outra unidade e também não vai ter nenhum demérito bem eu vou pedir para que vocês decidam como que eu acabei parando aqui como que eu acabei parando aqui não me juntei a força para fazer parte de algo assim não me juntei a força para fazer parte de algo assim que ele não conseguir como fala sem mencionar as questões internacionais que ele resolveu bem nossa divisão está bem além disso está bem aquém disso bem eu queria muito saber o que os outros estão planejando bem não é como se ninguém deles quisesse realmente mas eu acho que cada um deles deve ter uma razão para se juntar talvez eu vou falar com eles um pouquinho então vamos conversar com eles o quarto do randy eu vi ele movendo algumas coisas lá não muito tempo atrás então ainda deve estar aqui quem é? o loid pode nos falar um pouquinho? ah vamos então fica à vontade caraca cacetada acho meio exagerado assim nossa tem até um bem vindo bem vindo meu 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 você já desempacotou todas as coisas já? não ainda não parece que já fez sua decisão né ah sobre ficar ou não bem parece que não vai ter muito trabalho de escritório então esse trabalho para mim está tranquilo bem eu vou ter a minha casa e o meu lugar de trabalho no mesmo prédio então até pelo plano já me esticar um pouquinho você ainda está pensando né não posso dizer que eu estou surpreso eu duvido que alguém como você um detetive licenciado ia gastar o seu tempo aqui essa parte disso mas enfim bem tudo isso eu sinto como talvez seja até um passo atrás nos meus objetivos me指して o meu objetivo? espera seu objetivo? não mas não se preocupe com isso não tem nada tão importante assim mas enfim como exatamente você foi recrutado? bem você é o mais velho de todos nós mas você realmente não saiu da academia né ah é mesmo hum como eu acabei chamado pra cá você realmente quer saber? ah sim se você não se importar em compartilhar é claro bem será que você insiste? a coisa é ah tá me zoando eu me envolvi em alguns problemas por causa de algumas garotas de um tempo atrás um lugar que eu trabalhava e haha eu me engano eu me engano eu me engano todo mundo descobriu então ah depois de muitas garrafas ah 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 ele se ferrou porque ele meio que foi boa vida por aí mas enfim ele acabou quando ele tava já muito mal ele acabou como fala sendo chamado por ele pelo chefe tudo de acordo com o plano de Aidos né pera onde você trabalhava antes? ah ah eu trabalhava na força guardiã de crossbell mais especificamente no portão belgarde você sabe a fortaleza que fica perto do império era a força de guardiã agora faz sentido não é à toa que você consegue usar uma alabarda assim como se fosse nada não é não é acredite isso não é nada basicamente compartilha é como fala não é nada assim basicamente só tinha treinamento patrulha treinamento um pouco mas se fosse um trabalho de crossbell se fosse uma alabarda se fosse uma alabarda então eu acabei procurando um trabalho inteiro de tempo total na cidade de crossbell e também eu tenho um pouquinho de tempo no distrito de entretenimento sabia eu sempre tenho que envolver isso realmente eu fiz a melhor coisa deixando a CGFF bem eu acho que você já deu uma olhada em alguns lugares aqui que são absolutamente incríveis de trabalhar se nós oficialmente nos tornarmos colegas de trabalho eu diria que a gente pode ir para a cidade celebrar né a moda mas ele a moda mas ele também parece bem como fala também parece é como pode dizer não sei tipo eu meio que não pertence tipo onde a gente vai então só nós vamos né com certeza eu vou pensar nisso ah tá enfim tchau tá fechado ah é o chefe peraí acho que eu tenho lista segundo andar segundo andar é nóis terceiro andar vamos ver o que a gente tem eu acho que é o quarto da Ellie espera que eu não tenho dormindo ainda quem é é o Lloyd você tá ocupada agora eu volto depois não pode entrar a porta tá destrancada caraca outra caramba outra estilosa até coisa com vidro estante com vidro que chique então a hora a hora foi ótima acabei de terminar de limpar tudo é se sentar eu fiz um pouco de chá caramba não precisa de tudo isso não bem parece que você também já fez sua decisão né ah sobre continuar aqui bem pra ser honesta eu não tinha muita certeza mas já decidi que eu vou fazer a minha melhor tentativa posso ver que você ainda está indecisa mas eu não culpo você por isso eu não consigo não ajuda muito sentir que todo esse plano do departamento é meio né como assim baseado no que eles nos disse isso apenas foi criado como falo pra ajudar o governo e a CPD falta um pouquinho de princípios de guia como uma divisão e objetivos e procedimentos é tá meio tá tudo meio perdido bem se a gente não conseguir produzir resultados então a divisão meio que vai ser dissolvida bem eu acho que melhor a gente não pular pra tantas conclusões assim bem se você já sabia se você já sabe disso então por que você vai ficar você tem alguma razão bem eu acho que é uma boa maneira de tentar ver qual que vai ser a verdade por mim mesma hum não tá bem honestamente eu duvido que eu vou permanecer uma membro da força da polícia pra sempre então não é muita grande coisa assim se a minha posição acaba tomando fora do curso faz sentido bem se eu me lembro corretamente você não foi pra academia de polícia né como você acabou entrando no CPD bem pra simplificar a minha maneira de ter assim uma experiência do mundo real eu não fui pra academia mas eu prestei alguns exames e eu acabei como fala eu acabei passando eles realmente não puderam me rejeitar já que eu recebi já que eu tive ótimas notas em todos os testes hum ótimas notas em todos os testes bem você sabe quanto mais a gente aprende mais a gente sabe que como que é o mundo né ah você também acha bem é raro ver assim novatos que já conhecem um pouco que já tem essa licença de detetive né deve ser as suas próprias razões para se juntar ao CPD né ah isso eu acho que é melhor a gente continuar nossa conversa depois de nos tornar mais oficialmente com trabalhadores desculpe e obrigado pela consideração é claro mas eu quero pedir a minha opinião pessoal eu ficaria feliz se você decidisse ficar hum hum tem porque nós somos novatos então tem muito que a Chichinha ainda pode melhorar e hoje você mostrou o que um líder pode fazer numa situação não familiar assim as instruções foram precisas e rápidas então eu fui capaz de confiar e prover suporte ah isso significa muito realmente obrigado por falar comigo eu vou pensar depois de uma alta reflexão boa noite boa noite agora eu acho que vai ser só tipo um como fala eu acho que ela já foi eu acho que ela já dormiu né ela está no quarto não está fechado nossa que vista espera como é que ah agora eu entendi eles caíram pelo sino ali e foram para lá embaixo agora eu entendi é a Crossbell realmente cresceu a cidade que meu tio viveu não é mais pequena mas comparado a isso bem eu finalmente estou em casa não hum oh o gato bem você vive aqui eu acho que você deve estar bem como fala você deve ser mais velho na SSR desculpa incomodar você entrar na sua casa assim hum hum bem vai para casa né provavelmente deve como fala viver aqui por um bom tempo a gente já conversou com todo mundo a outra deve estar dormindo hibernando tem alguma coisa para a gente fazer pera não tá bom eu vou falar com todo mundo que eles pensam primeiro ou seja ainda tem gente hum ah Tio o que você está fazendo aqui embaixo o que você está fazendo hum ah olá bem você pode provavelmente deduzir eu estou checando o nosso terminal terminal pera você está dizendo essas coisas aqui ZCF no capelo sistema zaydan de carriol está han o tan são todos os componentes para melhorar como fala ah os orbes hum mas é do sistema de computadores de capel ZCF hum por isso a gente pode receber dados e informações do CPD do prédio principal do CPD e a rede orbal pera calma 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 é resume para mim eu me perdi bem como eu posso explicar isso pera qual é o seu conhecimento sobre projetos de rede verbal eu já li alguns artigos sobre isso no jornal mas eu não posso dizer que eu entenda exatamente o que é isso acho que eu já li algumas coisas sobre a fundação EPS propôs esse projeto originalmente esse projeto começou com uma colaboração entre a fundação e a fábrica Centaos Eits e ele progrediu primariamente graças aos esforços da fundação EPS e depois de um teste em larga escala ele está vindo agora aqui para a cidade de Crosbel terminou terminou a parte disso eu não sei se eu consegui seguir muito bem a linha mas no final que projeto você está tentando conseguir não sei se ele é burro é a paciência aqui bem colocando isso essa tecnologia vai melhorar a gente em dispositivos de comunicação ou seja a gente vai ter funções adicionais de comunicação como links de terminal e a gente vai ter uma rede de informações mais eficiente basicamente isso esse projeto é isso eu acho que eu entendi mas enfim basicamente esse equipamento vai fazer a gente se contactar com o QG mais facilmente e melhorar nossa cadeia de comando na cidade bem se você apenas levar isso em consideração no terminal talvez não pode ser tão incorreto assim bem mas esse terminal não sou uma especialidade eu posso operar esse para a gente considerando o futuro eu acho que a gente tem que ficar mais assim mais conhecido com isso daqui então eu acho que você não vai recusar o solicitamento aqui né não atrás eu notava na sua idade tudo o que eu queria era brincar com os meus amigos então você disse que foi transferido aqui pela fundação pera você não está sendo forçado a trabalhar aqui né tipo pera não me diga que você realmente está eu posso nos conhecer muito bem a situação mas você não deveria todo esse tipo de coisa se você precisar de ajuda eu vou estar feliz em ajudar não por favor se acalme ninguém está me forçando a trabalhar aqui essa transferência recente foi o resultado de um pedido egoísta meu bem eu tenho minhas próprias razões em estar em Crossbell é só isso aliás eu acho que seja até prudente se preocupar sobre você mesmo antes dos outros né ah é você tem um bom ponto desculpe eu acabei exagerando um pouquinho sim mas tudo bem mas você é tão assim mole de coração pode ter ramificações negativas no seu trabalho de detetive contudo diferente dos preços a sua ocupação envolve como fala prender suspeitos com ceticismo quer dizer tratar suspeitos com ceticismo sim é você realmente não perde uma né é talvez eu ainda seja um pouco ingênuo mas eu estava pensando sobre me disciplinar sobre isso enquanto estava no treinamento academia mas eu acho que esse treinamento sozinho não é o suficiente para não fazer um verdadeiro detetive já comprestei minha intenção nesse terminal a construção dos cabos orbais está agendada para amanhã então eu acho que eu vou dormir agora ah ok eu espero que você durma bem sim então obrigado agora você me dá licença boa noite parece que todos os três vão realmente ficar vou estar arrumando suas coisas mas eu ainda não me decidi você vai ter que você decidir não eu apenas estou pensando em círculos agora pensar em círculos isso está me levando a lugar nenhum talvez se eu pegar um pouquinho de ar fresco eu tenha uma boa noção do que fazer nossa que brisa maravilhosa eu posso ver os apartamentos Belheim daqui tenho certeza que alguém deve estar vivendo na nossa antiga casa agora mas eu acho que a família da Sicilia ainda deve estar no prédio é mesmo eu tenho que visitar eles por encontrar tempo é já fazem três anos né depois que a família do tio me acolheu eu eventualmente entrei na academia eu estudei treinei feito um louco e graças a isso consegui passar no exame de qualificação para o detetive mas no final será que eu realmente quero quero conseguir me tornar um detetive será carinho carinhos ah são vocês dois nós estávamos procurando por você por toda parte nós estávamos procurando o lugar como é que vocês vieram por todo esse caminho aqui bem na verdade a gente pensou em agradecer você por hoje sério se você não tivesse aparecido aqueles monstros teriam nos ferido muito gravemente então é por isso que nós viemos agradecer que bom vocês são gratos crianças educadas obrigado vocês dois realmente significa muito isso ah não esqueça vocês ainda não são nada comparado ao Arius nós quer saber comparado ao resto da CPD vocês não são tão maus eu tenho certeza de trabalhar duro para alcançar ele né ah calma você pode agradecer você acabou de agradecer ele então por que você veio dar uma bronca nele mas querendo ou não o timing deles foi correto bem tá certo bem nós vamos ter muito trabalho enquanto podamos aliás onde vocês dois vivem eu posso levar vocês para cá se vocês quiserem ah sem preocupe é na rua a oeste é bem ali então não se preocupe e eu no distrito residencial então vai estar tudo bem bem você pode dizer para ele e os outros diz que a gente parou aqui hum tem vou deixar ele saber hein tem e cuidem na volta é realmente era era aquilo que você estava precisando para decidir né roteiro meu filho roteiro vai fazer você decidir levantar todo o seu espírito com um simples obrigado as crianças acho que no final tudo depende da maneira com que você se sente ou escolhe se sentir sobre isso uma palavra de conselho você tem que lutar pelas suas questões que você vai encarar na frente e com seu coração e a sua intuição conquista a verdade com suas próprias suas mãos você puder fazer isso você vai ser capaz de ver exatamente o que você quer fazer se não tivesse perguntado se não tivesse me perguntado eu não conseguiria me entender dessa forma assim um telefonema olá departamento de polícia CSS vou chamar de CSS porque eu tenho preguiça é você que bom é realmente você quando eu contatei a departamento de polícia me falaram para ligar para esse número é CSS né bem com essa divisão que você está sim mas nada oficial ainda mais importante realmente me desculpe se eu não queria bem eu realmente queria parar por aí primeiro mas ah não se preocupe bem eu que deveria ter ido te esperar na estação ah não tá tudo bem eu prometi bem e o trabalho te deixa ocupada né então a gente vai se encontrar quando tiver tempo ah não seja assim enfim como pode ser tão distante que alguém é praticamente sua irmã não tive em 3 anos você sabe ah tudo bem tudo bem nós vamos achar um jeito de fazer tempo eu vou ter que ter certeza de ver o tio Miles e a e o primo leite também amanhã sim o ponto bem a a a a a a enfim a 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 Ai, ai. E agora eles vão ter que decidir se vão continuar ou não, pelo menos o nosso personagem principal, porque os outros já estão já tudo uhu, vamos nessa. Mas essa é a resposta, vai acabar no próximo episódio, eu espero você lá. Então se você gostar, não deixa aquele link aqui, é só clicar, coloca no comentário pelo menos que você achou, compartilha com os amigos, que é muito importante. E se você não for inscrito no canal, já pode ver se inscreve, ative o sininho para receber a informação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho